Fala seus mal acabado, bom? Bão. Quero mostrar pra vocês hoje as motos e as marcas mais vendidas em julho de 2022. Já sabe a ladainha, né? Deixa o joinha, se inscreve no canal se você gostar. E principalmente se você é mal acabado ou mal acabado e gosta desse canal e quiser apoiar esse canal, torne-se membro ou apoiador. Se você quer ser membro, clica aqui embaixo nesse botão aqui, seja membro. E se você quiser me ajudar mais ainda, gostando desse canal, seja apoiador ou apoiadora. Apoiador ou apoiadora. Vai lá no apoia.se barra Chico Sepulveda, agradeço demais e me ajuda a continuar fazendo esse trabalho aqui. E vamos lá, matéria do motu.com.br. Vocês já sabem, né? Motu é o site que eu chupinho todas essas informações. Motu.com.br. Muito obrigado aí a toda a equipe da Motu. E tá aqui, ó. Motos. Total de emplacamento de motocicletas no mês de junho de 2022. Então vamos lá. Primeiro lugar. É claro, motor de plástico. Honda CG 160 com 34.515 emplacamentos. Emplacamento, tá, gente? Lembrando que 2022 temos aí uma quantidade de vendas muito boas. Muito boa. Mais de 600 mil motos vendidas até agora. Primeiro semestre de 2022. Mais de 600 mil motos vendidas. Emplacadas, na realidade. Emplacadas. E aí eu quero que você deixe aqui no comentário. Em 2019, nós passamos de um milhão de motocicletas. Deixe aqui no comentário. Você acha que a gente vai bater essa meta? Você acha que a gente vai passar de um milhão de motocicletas em 2022? Deixe seu comentário. Já passamos das 600 mil motos em seis meses. Será que a gente dobra? Será? Vamos lá. Então, continuando aqui. Mês de junho, 34.515. Motores de plástico vendidos da Honda CG 160. Contra maio, 39.601. Praticamente aí uma queda de 5 mil motos. Um pouquinho menos. 4.900 e pouco. 4.800 e 900. Por aí. Então, a queda aí... Bastante. Uma queda grande. De 5 mil motos, praticamente. É muita coisa. Mas são os emplacamentos. Em segundo lugar, a Honda NX-R 160, também de motor, também de plástico. É a famosa Brosta. Brosta 160. Em maio, 13.428 emplacamentos. E junho, acréscimo. Quase mil motos. Um pouco menos. 800 motos aí. 14.205 motos. Então, 14.205 brostas emplacadas. Em terceiro lugar, a Honda Pop 110i, moto que não dá lucratividade nenhuma aos mecânicos. E mecânico passa fome com essa moto. É a indestrutível Pop 110i com 11.419 emplacamentos. Eu falo vendas, mas são emplacamentos, tá, gente? 11.419 emplacamentos contra 12.637, tá? É uma queda de mais de mil motos comparado a maio de 2022. Em quarto lugar, a excelente também Honda B125 com 12.000 cravado. 12.000 emplacamentos contra 13.769. Mais de 1.700 motos a menos comparado a maio. Engraçado, né? Mais motores de plástico vendidos da CG e menos de outros modelos, né? Bem interessante isso. Na realidade, não, não. Mais motores de plástico da Brosta. Sendo que até mesmo a CG, que é a moto mais vendida do Brasil, teve queda em junho, né? Emplacamento em junho e a Brosta foi bem sucedida em junho. Incrível, comparado a maio. Vamos continuar aqui em quinta posição. Também a excelente Honda B110i, que usa o mesmo motor indestrutível da Pop 110i. Em junho de 2022, 5.180 emplacamentos contra, em maio, 5.699 também queda. Em sexto lugar, a excelente também. Para vocês verem que eu não tenho nada contra a Honda, a não ser os seus preços praticados e os motores de plástico. Quanto as outras motos, eu sempre digo que são excelentes. A excelente CB Twista, que eu recomendo também, em junho, emplacamentos de 3.966 motos contra 4.351 em maio. Queda também. Caramba. Na realidade, gente, maio teve um recorde de vendas na Honda. Teve um recorde de vendas. Então, a gente vai ver aí sempre com uma queda em junho, porque maio teve uma alta nos emplacamentos. Em sétimo lugar, a Yamaha Factor 150, que é uma das melhores motos, que é a que eu mais recomendo para vocês. Quem está buscando uma moto 150 para trabalhar, esquece o motor de plástico, CG ou Brosta. Vai de Crosser ou Factor 150. Em junho de 2022, 3.346 emplacadas contra 3.790 em maio. Queda também. Em oitavo lugar, Honda PCX, 3.379 em emplacamentos contra 3.739 em maio. Queda também em junho. Em nono lugar, a Honda XRE 300, com 2.886 em emplacamentos contra 3.562 em maio. Queda também. Mais de mil motos. Em décimo lugar, a excelente Crosser 150, com 2.819 em emplacamentos contra 3.390 em em maio. Queda também. Agora vamos às marcas mais vendidas em junho de 2022. Em primeiro lugar, obviamente, disparado, com mais de 70, quase 80% do mercado. Ou praticamente 80% do mercado. A Honda Asa de Frango, em primeiro lugar, em junho, com 94.408 em emplacamentos contra absurdos, positivamente, que eu estou falando. 103.577 em emplacamentos em maio. Recorde nos últimos sete anos, 103.577 em maio, galera. Muita moto vendida. É muita moto, gente. E em junho, queda muito grande, né? 94.480 em emplacamentos. Em primeiro lugar, aí, disparado, Asa de Frango Honda. Em segunda posição, picolé de chuchu Yamaha, com 17.674 em emplacamentos, contra 19.747 também. Mais de 2.000 motos a menos do que maio de 2022. Em terceiro lugar, a Shine Ray, com 1.926 motos vendidas em junho, contra 2.212. Em quarto lugar, a Prima Rica, a BMW, com 1.199 motos vendidas, contra 1.223 em maio. 1.199 vendidas em junho, contra 1.223 em maio. Em quinto lugar, a Royal Winfield, Panela Vé, que faz comida boa. Junho fez 836, somente 836, mas uma média boa, tá? Comparado aos outros meses, é uma média boa. 836 emplacamentos, ainda tá melhorando, mas em maio vendeu muito, emplacou muito também. Maio, um mês aí de recordes aí pra algumas marcas. Interessante. Contra 1.167 motos vendidas em maio, 836 vendidas em junho. Positivo, porque nos outros meses, desde janeiro, marcas abaixo aí de 800 motos emplacadas. Então, a Royal tá aí acordando aí, espero que a partir do segundo semestre acorde mais ainda, porque tá precisando de moto pra vender, pra entregar aqui no Brasil. Kawasaki em sexto lugar, Kawasaki do Brasil, com 681 motos emplacadas contra 824 em maio. 681 motos emplacadas em junho, contra 824 emplacamentos em maio. Queda também. Em sétimo lugar, a marca que eu nunca tinha escutado e que tá aí, ó. Sétimo lugar, a Veloz, que vende a sua motinha aí, cinquentinha, 718 emplacamentos, né? Gente, 718 cinquentinha, pra você ver como é que o Brasil tá lascado, né? Como as pessoas estão com o poder de compra baixo. Eu não estou desqualificando a Veloz, mas é uma moto, é uma marca que vende um produto de baixo custo. E você vê aí o poder aquisitivo do brasileiro só caindo e não tendo condições de comprar uma moto um pouco mais cara e com uma cilindrada maior, né? E não estou desqualificando nem um pouco a Veloz. E tá aí, junho, 718 motos emplacadas contra 965 motos emplacadas. Também queda. Em oitavo lugar, Hauju, da JTZ, 712 motos emplacadas em junho contra 803 motos emplacadas em maio. Em nono lugar, a Dafra, com 574 motos emplacadas em junho contra 775 em maio. Também queda. Vocês percebem? Queda mesmo, generalizada, de todas as marcas em junho. Em décimo lugar, olha só, dos eletrobobos da Voltz. Tá aí, ó. 300 motos cravados aí, 300 motos emplacadas para os eletrobobos da Voltz contra 611 motos vendidas em maio. Queda de metade. Será que a Voltz vai conseguir entregar a moto? Só vem caindo, ó. Só vem, quer dizer, 321 em janeiro, 500, aí caiu pela metade. Talvez seja porque eles implementaram agora a montadora em Manaus. Espero que a Voltz continue aí melhorando, né? Porque caiu metade. Isso é bem, bem perigoso. Coda pra vida, Voltz. Tá bom? Tá aí, pessoal. Impressionante aí. Queda em junho. E a Honda com 103 mil motos vendidas em maio. E aí eu pergunto pra vocês. Vocês acham que nós vamos bater em 2022? Deixa aí nos comentários, como eu fiz a pergunta lá, nas motos. Vocês acham que em 2022 a gente vai bater o recorde de 2019 com mais de 1 milhão de motos vendidas? Será? Será? Já estamos... A gente já tá aí com mais de 600 mil motos vendidas. Eu tô falando no total, global. Todas as motos, emplacamento aí de todas as marcas, todas as motos aqui no Brasil. Vocês acham que a gente vai bater o recorde de 2019 com mais de 1 milhão de emplacamentos? Eu não me recordo. Eu vou fazer um vídeo falando da média histórica, mas eu quero que vocês deixem o comentário. Eu não me recordo se 2019 foram 1.2 milhões de motos vendidas, 1 milhão e 200 mil motos vendidas, ou se foi 1 milhão. Mas, enfim, já batemos aí mais de 600 mil motos vendidas no primeiro semestre. Vocês acham que a gente vai conseguir? Lembrando que tem uma coisa muito específica agora no mês, no ano de 2022. Estamos em uma crise, é ano eleitoral, e estamos aí com taxa de juros altíssima e com pouco crédito na praça. Diferente de 2019, que a taxa Selic estava baixa, existia ainda um crédito na praça. E nós estávamos em crise, mas não era um ano eleitoral. Deixa aí seu comentário. Quero saber a sua opinião. Vocês acham que a gente vai bater aí mais de 1 milhão de motos vendidas em 2022? Deixa aí o comentário. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal. Se você já é inscrito e puder me ajudar, torne-se apoiador ou apoiadora deste, que é o pior canal do YouTube, no apoia.se. Agradeço demais se você puder se tornar membro ou apoiador. Se você puder se tornar membro, está aqui, toca nesse botão, seja membro. Mas o que vai mais me ajudar é que você torne-se um apoiador ou apoiadora. Tá bom? Para poder continuar a fazer esse meu trabalho aqui. Muito obrigado. Deixe seu comentário. Quero saber o que você pensa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.